Amor na incerteza não é para mim Vou bater uma real, eu gosto de carinho Troca beijos e abraços, isso é mais gostoso Sem me aventurar Amor na incerteza não é para mim Vou bater uma real, eu gosto de carinho Troca beijos e abraços, isso é mais gostoso Sem me aventurar Sei lá, tem coisa nessa vida que tem que entender Mas é perda de tempo e desgaste mental O amor quando acontece sempre é bem-vindo Para qualquer coração Sei lá, tem coisa nessa vida que tem que entender Mas é perda de tempo e desgaste mental O amor quando acontece sempre é bem-vindo Para qualquer coração Sem me aventurar É o nome dessa canção O amor saudável que me faça bem O amor quando acontece sempre é bem-vindo Para qualquer coração Mais um sucesso de Aderão do Lema Cheguei na casa dela rebocando o paredão Tocando pisadinha, choque rega até baião Puísque e mantila, cerveja e bebê A minha gatinha gosta e vai descendo até o chão A galera da rua é bela, todo mundo tá dançando O som tem qualidade, chega, arrasa, quarteirão Vai caindo bebida, todo mundo na gandaia E o som é de primeira que é pura ostentação Eu sou louco de pedra, todo mundo tá falando O som vai rolando, todo mundo na pressão A novinha gosta e vai descendo até o chão No chão Eu sou louco de pedra, todo mundo tá falando O som vai rolando, todo mundo na pressão A novinha gosta e vai descendo até o chão Aqui é bagaceira, chama, chama na pressão Chama, chama na pressão Cheguei na casa dela rebocando o paredão Tocando pesadinha, choque e rega até baião Puísque e mantila, cerveja e edibu A minha gatinha gosta e vai descendo até o chão A galera da rua é bela, todo mundo tá dançando O som tem qualidade, chega, arrasa, quarteirão Vai caindo bebida, todo mundo na gandaia E o som é de primeira que é pura ostentação Eu sou louco de pedra, todo mundo tá falando O som vai rolando, todo mundo na pressão A novinha gosta e vai descendo até o chão Eu sou louco de pedra, todo mundo tá falando O som vai rolando, todo mundo na pressão A novinha gosta e vai descendo até o chão Aqui é bagaceira, chama, chama na pressão Chama, chama na pressão Eu sou louco de pedra, todo mundo tá falando Eu sou louco de pedra, todo mundo tá falando O som vai rolando, todo mundo na pressão A novinha gosta e vai descendo até o chão Eu sou louco de pedra, todo mundo tá falando O som vai rolando, todo mundo na pressão A novinha gosta e vai descendo até o chão Aqui é bagaceira, chama, chama na pressão Chama, chama na pressão A novinha gosta e vai descendo até o chão A novinha gosta e vai descendo até o chão Não sei aonde Deixa de bobagem O que o chão O que o chão Eu sou louco de pedra, todo mundo tá falando Mas que o chão O que o chão Eu sou louco de pedra, tudo mundo tá falando Fica tudo bem, fica fazendo o mar com essa ideia Pra me fazer ciúme Deixe-me, bobagem, me procure agora Vamos alinhar nossas atividades Serei o mesmo homem que você conheceu E vamos entender Não sei aonde estás agora Tô bem distância, então me apavora Estou trancado nesse quarto de hotel No pensamento viajando pra se encontrar Não sei aonde estás agora Tô bem distância, então me apavora Estou trancado nesse quarto de hotel No pensamento viajando pra se encontrar Não sei aonde estás agora Tô bem distância, então me apavora Estou trancado nesse quarto de hotel No pensamento viajando pra se encontrar Mais um sucesso de Aderaldo mesmo pra vocês! Eu já te conheço há algum tempo A gente vem trocando ideias Você sempre com medo de me conhecer Abra seu coração para o meu amor Acolhe esse homem e deixa ele entrar Você sempre com medo de me conhecer Abra seu coração para o meu amor Acolhe esse homem e deixa ele entrar Mas eu não entendo sua indecisão Abra para mim o seu coração Quero fazer morada e nunca mais sair Não dá pra entender sua imaginação Vai me deixar passar sem fazer parada Quem sabe eu sou o homem certo da sua vida Mas eu não entendo sua indecisão Mas eu não entendo sua indecisão Abra para mim o seu coração Quero fazer morada e nunca mais sair Não dá pra entender sua imaginação Vai me deixar passar sem fazer parada Quem sabe eu sou o homem certo da sua vida Eu já te conheço há algum tempo A gente vem trocando ideias Você sempre com medo de me conhecer Abra seu coração para o meu amor Acolhe esse homem e deixa ele entrar Você sempre com medo de me conhecer Abra seu coração para o meu amor Acolhe esse homem e deixa ele entrar Mas eu não entendo sua indecisão Abra para mim o seu coração Quero fazer morada e nunca mais sair Não dá pra entender sua imaginação Vai me deixar passar sem fazer parada Quem sabe eu sou o homem certo da sua vida Mas eu não entendo sua indecisão Abra para mim o seu coração Quero fazer morada e nunca mais sair Não dá pra entender sua imaginação Vai me deixar passar sem fazer parada Quem sabe eu sou o homem certo da sua vida E aí E aí E aí Alô meu amigo Gino Produções Mais um sucesso de Aderaldo Lima Ao vivo! Aonde anda você Que não vejo mais Nem me manda mensagem Lá no WhatsApp Aonde anda você Que não vejo mais Nem me manda mensagem Lá no WhatsApp Sei que seu namorado é muito ciumento Vai marcação ferrada, não lhe dá espaço Sei que seu namorado é muito ciumento Vai marcação ferrada, não lhe dá espaço Você não tem liberdade pra se comunicar Não tive sua vontade nem o seu desejo Queria pelo menos só te dar um beijo Sentir o teu cheiro de fazer carinho 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 Aonde anda você Que não vejo mais Nem me manda mensagem Lá no WhatsApp Aonde anda você Que não vejo mais Nem me manda mensagem Lá no WhatsApp Sei que seu namorado é muito ciumento Vai marcação ferrada, não lhe dá espaço Sei que seu namorado é muito ciumento Vai marcação ferrada, não lhe dá espaço Você não tem liberdade pra se comunicar Não tive sua vontade nem o seu desejo Queria pelo menos só te dar um beijo Queria pelo menos só te dar um beijo Sentir o teu cheiro de fazer carinho Você não tem liberdade pra se comunicar Não tive sua vontade nem o seu desejo Queria pelo menos só te dar um beijo Sentir o teu cheiro de fazer carinho 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 Patrocinador o oficial de Aderaldo Lima Estão sininhos do meu amigo sabes Tá lá nos amigos, o meu mano Raimundinho O paixão daqui é o mar, quer dar um tapa no pijão, amigo? Chega até lá Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar um acertinho Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar um acertinho Se todo mundo pega, bora combinar Se pega aquela ali, se pega aquela lá Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar um acertinho Se todo mundo pega, bora combinar Se pega aquela ali, se pega aquela lá Eu pego ela e tu, pega amiga dela 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 Isso é Aderaldo Mendo Chamando a pressão O L no dos pecados Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar um acertinho Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar um acertinho Se todo mundo pega, bora combinar Se pega aquela ali, eu pego aquela lá Eu pego ela e tu, pega amiga dela 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 Chega mais Isso é Aderaldo Lima Aviva! O L no dos pecados Isso é Aderaldo Lima Esse compositor de vocês Me deu um tempo, preciso pensar Seu jeito de agir, tá me sufocando Aquele amor que a gente se acabou Sua decisão destruiu nosso amor Me deu um tempo, preciso pensar Seu jeito de agir, tá me sufocando Aquele amor que existe e acabou Sua decisão destruiu nosso amor Nada é igual, foi o passado Não existe a paz entre nós dois Vou ficar sozinho, vou buscar carinho Vou contar com a sorte em outra pessoa Nada é igual, foi o passado Não existe a paz entre nós dois Vou ficar sozinho, vou buscar carinho Vou contar com a sorte em outra pessoa Ah, 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 ah Vou contar com a sorte em outra pessoa Ah, 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 vou contar com a sorte em outra pessoa Ah, 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 vou contar com a sorte em outra pessoa Ah, 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 vou contar com a sorte em outra pessoa Isso é o Wellington Ruspeclado, Cristian Moraes na guitarra Essa galera é show! Ah, 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 mas a vida vai e cobra de nós dois O tempo perdido que a gente viveu Vai na boa, to a por você Seja feliz aonde quer que vá Mas a vida cobra de nós dois O tempo perdido que a gente viveu Vai na boa, to a por você Seja feliz aonde quer que vá Nada é igual, foi no passado Não existe a paz entre nós dois Vou ficar sozinho, vou buscar a carinha Vou contar com a soca e outra pessoa Nada é igual, foi no passado Não existe a paz entre nós dois Vou ficar sozinho, vou buscar a carinha Vou contar com a soca e outra pessoa Ah, 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 vou contar com a sorte em outra pessoa WB Studio gravando tudo ao vivo pra você discurso Mas a vida vai cobrar de nós dois O tempo perdido que a gente viveu Vai na boa, torço por você Seja feliz aonde quer que vá Mas a vida cobra de nós dois O tempo perdido que a gente viveu Vai na boa, torço por você Seja feliz aonde quer que vá Nada é igual, foi no passado Não existe a paz entre nós dois Vou ficar sozinho ou os cagarinhos Vou contar com a sorte em outra pessoa Nada é igual, foi no passado Não existe a paz entre nós dois Vou ficar sozinho ou os cagarinhos Vou contar com a sorte em outra pessoa 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 Vai novinha, vai novinha Vai descendo até o chão Cê tá de shortinho puto Enlouquece os corações Vai novinha, vai novinha Vai descendo até o chão Cê tá de shortinho puto Enlouquece os corações Chama na pressão Vai novinha, Beraldo Lima O som do meu violão Todo mundo vai dançar Castiga na pisadinha Fale quem quiser falar O meu som é diferente Cê tá de shortinho puto Enlouquece os corações Fica louca de paixão Vai novinha, vai novinha Vai descendo até o chão Cê tá de shortinho puto Enlouquece os corações Vai novinha, vai novinha Vai descendo até o chão Cê tá de shortinho puto Enlouquece os corações Cê tá de shortinho puto Cê tá de shortinho puto Enlouquece os corações Vai novinha, vai novinha Vai descendo até o chão Cê tá de shortinho puto Enlouquece os corações Vai novinha, vai novinha Vai descendo até o chão Cê tá de shortinho puto Cê tá de shortinho puto Enlouquece os corações Vai novinha, vai novinha Vai descendo até o chão Cê tá de shortinho puto Enlouquece os corações Alô, mano Vamos juntos Isso é Aderaldo Lima Alvivo Estou aqui Me recordando Aquele dia que te conheci Me marcou demais Sentir ali Uma grande emoção Uma felicidade De estar com você Você não percebeu Que amou demais Esse um minuto Olha a nova história Com atenção Aonde começou Não pode ser o fim Eu acredito Que seu coração Lá no fundo tem Um lugar feio ou grande Ainda estou aqui Esperando você Isso é o ego Todo o seu teclado Seu jeito me conquistou Tocou no fundo do meu coração Mas você não percebeu Que meu coração pode ser só seu Estou aqui me recordando Aquele dia que te conheci Me marcou demais Sentir ali Uma grande emoção Uma felicidade De estar com você Esse um minuto Esse um minuto Olha a nossa história Com atenção Aonde começou Não pode ser o fim Que amor demais Que amor demais Que amor demais Tem que ser o fim Uma grande emoção Uma grande emoção De estar com você Você não percebeu Que amor demais Esse um minuto Esse um minuto Olha a nossa história Com atenção Aonde começou Não pode ser o fim Não pode ser o fim O que estou Tocou no fundo do meu coração Mas você não percebeu Que meu coração Pode ser só seu Estou aqui me recordando Aquele dia que te conheci Que amor demais Me marcou demais Me marcou demais Sentir ali Uma grande emoção Uma felicidade De estar com você Esse um minuto Olha a nossa história Com atenção Aonde começou Não pode ser o fim De amor demais 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 Oh, paixão Oh, demais Chora, viola, é o apaixonado Eu tenho uma vizinha Entra-se na minha Todo dia ela passa com aquele reboladinho Vivo louco de desejo Com todos os teus beijos Aquela pele morena tem o lindo bronzeado Vizinha Fica comigo Vizinha Fica comigo Vizinha Fica comigo Eu tenho uma vizinha Se ela entra-se na minha Todo dia ela passa com aquele reboladinho Vivo louco de desejo Com todos os teus beijos Aquela pele morena tem o lindo bronzeado Vizinha Fica comigo Vizinha Fica comigo Vizinha Fica Fica comigo Esquina Esquina Eu de longe Só olho Vizinha Fica comigo Vizinha Fica comigo Vizinha Fica comigo Fica comigo Vizinha Fica comigo Vizinha Fica comigo Vamos se prepara que eu estou voltando A noite vai A noite vai ser pouco pra gente se amar Viajei a trabalho mas estou chegando Louco pra te amar E te dar um beijo Eu não vejo a hora de bater na porta Você linda vem subindo Pra me abraçar Foram muito dias longe de você A saudade que eu sentia Não cabe a no fim Mas quando eu chego em casa frente ao portão Trevia meu coração E amor e desejo Aquele rosto lindo ao abrir a porta Vem correndo me abraçar Pra gente se amar Mas quando eu chego em casa frente ao portão Trevia meu coração E amor e desejo Aquele rosto lindo ao abrir a porta Vem correndo me abraçar Pra gente se amar Meu parceiro Luz Meu amigo Menor Mais um sucesso que aderá aos filhos É show Amor se prepara que eu estou voltando A noite vai ser louca pra gente se amar Viajei a trabalho mas estou chegando Louco pra te amar E te dar um beijo Eu não vejo a hora de bater na porta Você linda vem subindo Pra me abraçar Por um muito dia longe de você A saudade que eu sentia Não cabia no peito Mas quando eu chego em casa frente ao portão Trevia meu coração De amor e desejo De amor e desejo Aquele rosto lindo ao abrir a porta Vem correndo me abraçar Pra gente se amar Mas quando eu chego em casa frente ao portão Trevia meu coração De amor e desejo Aquele rosto lindo ao abrir a porta Aquele rosto lindo ao abrir a porta Vem correndo me abraçar Pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar Oh, 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 oh Quero ficar de boa sem ter compromisso Oh, 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 oh Quero ficar de boa sem ter compromisso Vai sua de Aderaldo, clima Chama, padrão Vou dar um tempo pro meu coração Eu estou certo que é o melhor pra mim Estou cansado de um amor assim Eu não quero mais, preciso de paz Vou dar um tempo pro meu coração Eu estou certo que é o melhor pra mim Estou cansado de um amor assim Eu não quero mais, preciso de paz Quero ficar de boa sem ter compromisso Só vou beijar na boca de quem não quer nada sério Não quero ter problema com meu coração Vou dar um tempo, eu sempre vou ficar na paz Quero ficar de boa sem ter compromisso Só vou beijar na boca de quem não quer nada sério Não quero ter problema com meu coração Vou dar um tempo, eu sempre vou ficar na paz E pra cantar comigo eu convido ele Meu parceiro Júnior Santos Que honra meu parceiro Aderaldo Lima Deixe comigo, meu irmão Vou dar um tempo pro meu coração Eu estou certo que é o melhor pra mim Estou cansado de um amor assim Eu não quero mais, preciso de paz Vou dar um tempo pro meu coração Eu estou certo que é o melhor pra mim Estou cansado de um amor assim Eu não quero mais, preciso de paz Quero ficar de boa sem ter compromisso Só vou beijar na boca de quem não quer nada sério Quero ficar de boa com meu coração Vou dar um tempo ao tempo e ficar na paz Quero ficar de boa sem ter compromisso Vou beijar na boca de quem não quer nada sério Não quero ter problema com meu coração Vou dar um tempo ao tempo e vou ficar na paz Oh 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 Obrigado meu parceiro Aderaldo Lima Tamo junto meu irmão, sucesso, Deus abençoe Sou eu quem agradeço, sou eu Tamo junto